E depois do surto de H1N1 na Vila São Cotolengo, em Trindade, o Ministério Público está recomendando a vacinação imediata de todos os idosos internados aqui em Goiás. Marcelo Labeca. Após o surto com o vírus H1N1 na Vila São Cotolengo, em Trindade, o Ministério Público de Goiás está recomendando às Secretarias Municipais de Saúde a imunização de todos os idosos abrigados em instituições de longa permanência. Essa recomendação acontece através do promotor Haroldo Caetano, da 65ª Promotoria de Justiça de Goiânia. Ele recomenda também a imunização de todos os funcionários que trabalham nestas unidades. Marcelo Labeca, para a TV Brasil Central.